E desiste a mamar? Não! Oh, The Press! Que do eletrofake! DJ Pankish! Oh! Piranjo! As mulheres! Meu bem, a gente pagou de se trombar E eu sei que vai rolar a pô Sua puta nada me enlouqueceu Certeza que eu vou querer mais a pô Sua puta nada me enlouqueceu Certeza que eu vou querer mais a pô Sua puta nada me enlouqueceu Sua puta nada me enlouqueceu Mais a pô Mais a pô Mais a pô Mais a pô Se desiste a mamar? Não! Oh, The Press! Que do eletrofake! DJ Pankish! DJ Pankish! Oh! Piranjo! As mulheres! Ah! Meu bem, a gente pagou de se trombar E eu sei que vai rolar a pô Sua puta nada me enlouqueceu Certeza que eu vou querer mais a pô Mais a pô Sua puta nada me enlouqueceu Certeza que eu vou querer mais a pô 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 Oi! Assis iti Sua puta nada me enlouqueceu E da sua puta nada me enlouqueceu